Coitado, velho. Você tá fio na Disney, mano. Porra, o cara não fica preso, mano. Ele não fica preso. É difícil, velho. Agora, agora, agora. Agora, agora, agora. Agora, agora. Caralho. Calma aí, bora. A câmera tá torta, velho. A câmera tá torta, mano. Tem hora que parece que você tá caindo. Eu pensei que eu tava indo pra frente, mas não tava indo pra frente, não. Eu tô... Eu tô de recabando de sete. Tá no meio da rua, mano. Até de um carrinho branco. Desce aqui, pegar meu filho. Desce aqui, pegar minha shield, velho. Esses caras aí. Vou pegar a cura comigo. O cara vai salvar ele lá. A menina, vai lá, mano. Tem muito shield aqui, velho. Dá pra ficar full nós dois, velho. Tô aqui, já embaixo. É isso. Ai, ai, eu vi joio, eu vi joio. Ai, baraca. Dá um dois meados por mim, velho. Dá um dois meados por mim, velho. Ó, o outro ali. Ó, o outro, o outro. Três de você. Minha vida, minha vida, minha vida. Vamo aí, vamo aí. Tomar no cu, mano. Merda de AK-47, velho. E o cara já tava full já, velho. Porque eu di três tiros. Três rajadas da AK-47 nele, baraca. Construí, porra. O cara tava full, velho. Já tirou no aberto. Aí você toma um dos dois. Cadê? Tá em cima, embaixo? Embaixo, na salinha. Passa nessa casa, passa na casa, passa na casa. Menos um, menos um. Passa de mim. Nossa, garoto. Nossa, quase que eu morri. Eu tava pegando um pelas costas e o cara tá pegando um pelas costas, velho. Shurizinho básico. Eu tenho o bandage. Ah, saca vida full. Fui full já. Vou deixar. Mano, odeio esse bagulho que eu atiro sozinho, velho. Na moral. Tem hora que eu atiro sozinho toda hora, velho. Eu tava em cima dos caras. Começo a atirar sozinho. Eu tava em cima dos caras. Salda a casa. 30 metros. Ah, salda a casa. Eu tô vendo agora. Vai atirar? São dois. São dois. Um tá na casa, parado. Isso aí, o outro subiu, hein. Largo esse aqui sozinho. Esse aqui tá sozinho. O outro foi embora. Já, já tá muito miado. Ele tá muito miado. Só vai dar um toque nele. Ele tá full Disney, full Disney. Dentro da casa. Se curando. Eu tô vendo que a sniper... Entre a parede. Matou já? Ele tá fora da casa dentro, porra. Dentro da casa, full Disney, viado. Peguei um. Será que o outro volta? Não sei, mano. O outro vazou também. Nem sei se era amigo, não era amigo. Volta aí. Tá, tá. Que foi isso? Foi você que atirou? Analisando ele. Outro amigo dele subiu aqui, ó. Me arruma essa porra aí. Pra mim ficar full, viado. Me arruma essa porra aí. Não. O amigo dele subiu aqui, ó. Tô ligado. O amigo dele cagou pra ele, velho. Nem tem que ir, não. Cagou, mano. Cagou. Eu tava vendo entre a parede, aquela visão noturna lá. Aquela visão porra lá. Ih, olha lá. Olha lá, amigo. Eu tô me curando, viado. Pera aí. Desceu. Ele tá trocando com alguém, caveira. Opa. Tá bom, viado. Um tá aqui na frente, mano. Peguei um, são dois. Pulou três e três e três e três e. Caraca, como é que eu mandei C4 nele? Como é que ele não morreu, cê da puta? Ele pulou no C4 e explodi, velho. Tem outro na frente, hein, caveira. Tem outro na frente, caveira. Qual frente? Aqui, porra. Já tô procurando ele já. Ele tava aqui, ó. Ele veio. Nossa! Dois daquele bagulhão, caveira. Pega um que eu pego o outro. Nossa. Eu acho que... Tá me atacando mesmo, viado. Tá na... Não, ruja não. Tô me curando. Não, tô puxando, não. Tô construindo aqui. Pronto. Tô embaixo também, caveira. Embaixo também. Posição... 355. Morto. Tô puxando agora. Tem mais dois, caveira. Posição 60, 75. Tá em cima, você tá falando, né? Nossa, são quatro. Vamos trocar, vamos trocar. Vamos murchar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Lança-me isso aqui, Baraco. Ai, me dá, me dá. Escrevi os caras, velho. Aqui, ó. Pega aqui, Baraco. Lança-me. Dois lança-me isso. Olha aí, velho. Valeu, Tadinho. Valeu pela doação, mano. Nossa, me deu um susto, viado. Vou dropar as balas aqui. Eu doei as balas. Mano, agora é a chance. Dá pra me jogar o CD com aqueles caras ali, velho. Você tá com fulvida? E ful coisa? Tô quase, mas... Pega aqui, pega aqui, ó. Coisa full, coisa full. Tô indo, pera aí. Mas lá tem dois caras. Dois caras, não sei se vai conseguir, não. Sabe o que era bom? Você tem um lança-me isso pra você de cima tacar o missão neles, velho. Enquanto você passa por cima da base... Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, não se dá. Eu já sei. Nossa, que Deus da puta. Tá rushando a gente. Tô me curando, viado. Não se faço, não. Tô por cima ou por baixo? Toma muito, já. Toma muito, já. Toma muito, tá na minha frente. Sai da construção não, mano. É esse cara, é esse cara, é esse cara. É esse cara, é esse cara. Nossa, jogou demais. Eu saí da construção porque eu não tinha visual, baraca. Não tinha visual nenhum. Mas você pulou na frente deles, mano. Eu não sabia. Eu tenho dois kits. Ah, não tenho dois kits, mas não. Dropei um C. Você usou já? Não tem o jump pad, velho, nem shield, velho. Ixi. Esses caras tão aqui, cabelo. Tô subindo. Subindo. Ah, não. Tá tudo destruído aqui. Shield, shield, shield. Ai, tem shield aqui. Boom. Nossa, 6 shield, cabelo. Você quer? Pulou uma pancadaria. Não, tô de boa. Pulou uma pancadaria aí. Pegando visual aqui em cima, aqui na montanha. Pra ver se eu vejo alguém, mano. Tô vendo porra nenhuma. Eles vão estar lá pro meio da safe, cabelo. Deve ser usado a moitida, essa casinha. Pode ser que ele seja na ponte ali, ó. Cadê sua arma de ver coisa quente? Vê aí, mano. Ah, verdade. Vê cabeça quente. Construa uma base, sobe e fica vendo aí, velho. Da onde, cabelo? Da onde? Da onde? Da onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Na frente. Meu Deus, o que eu falo pra você? Qual a posição? Mortou um. Zé moitinha, Zé moitinha. Eu só achei porque a porra do... Nossa, mano. Zé moitinha. Agora, calma, calma. Acho o último, mas não mata. Acho o último, mas não mata. Faz a construção alta aí, mano. E olha e volta. Tá, beleza. Não, eu me sei nem. Eu vou subir. O que é isso? Acho que eu já vi o cara. Acho que eu já vi ele. Ah, já vi. Quer que mata? Tá na árvore ali embaixo, sem ele. Ih, tá Disneyzão. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora, bora, cabelo. Tá ali também? Sim, 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 sim. Ele me viu, ele correu. Ele me viu, ele começou a correr. Eu tenho onze armadilhas. Acho que dá. Ele foi pra moita. Ele foi pra moita, cabelo. Ah, eu tô vendo ele na moita com a arma, velho. Calma, calma. Não mata não, não mata não. Finge não, viu ele. Finge não, viu ele. Finge não, viu ele. Matar na armadilha. Vamos. Tá pro Disney. Ih, morre. Não morreu ainda, não morreu ainda. Não morreu ainda. Ai, eu não tenho armadilha, viado. Ah, vai morrer pro gás. Eu não tenho armadilha. Só você tem armadilha. Não mata, não mata, não mata, não mata. Matar na outra. Matar na Disney, cara. Ele que arrancou outro... Matar na Disney, mano. Eu não tenho armadilha, velho. Ai, ai, ai. Matar ele, matar ele. Não morreu. Ele já morreu, barata. Ô, louco, filho da puta ainda. Nossa, velho. Me finalizou ainda. Tava sem vida. Desgramado, velho. O cara, a Disney não morreu na armadilha. Não chegou nele. Eu vi a armadilha, velho. Vai, vai, vai. Se você não matar esse cara na armadilha, eu vou se namorar. Eu te mato, braga. Coitado, velho. Tá fulgando a Disney, mano. Porra, o cara não fica preso, mano. Ele não fica preso. É difícil, velho. Agora, agora, agora. Agora, agora, agora. Agora, agora, agora. Agora, agora, agora. Moreu. Isso, mano. Eeeeeee. Dança, dança não, viado. Dança. Aí, ó. Caralho, filho. Eu não tinha armadilha, velho. Eu pensei que eu não tinha armadilha. Falei, que porra é, cara? Bora, viado. É nóis! Que isso, meu guerreão aí? Legal, meu guerra. Sempre... E aí